Bom pessoal, estou na Expo Direito Cotrijal 2020, trator New Holland T4.85F, eu quero mostrar para vocês este equipamento na dianteira aqui, acoplado no terceiro ponto frontal, então está aí os engates, tem a possibilidade de trazê-lo para dentro ou para fora, engate fácil, cardan para tocar o implemento, tomada de força aí na dianteira do trator, e também tem ali, olha lá, a boca de lobo ali ainda, e aqui também eu posso estar mudando a altura do braço também conforme se achar necessário. Terceiro ponto com dois furos também, engate fácil também, beleza, aí os cilindros hidráulicos são dois, um de cada lado, bem filé mesmo. Então está aí pessoal, equipamento show de bola. Este trator pessoal tem aquele sisteminha que eu tinha citado, e quando você vai girar o volante, a tração vai sair de centro, ao invés de girar só as rodas, as rodas vão se deslocar e o centro da tração também vai sair, então ele faz a volta em um espaço bem reduzido, faz a volta bem curta, digamos assim, beleza? Tem um videozinho completo explicando sobre este modelo de trator aí no canal, que foi feito no show rural, tá pessoal? Beleza? Um forte abraço a todos, direto da Expo Direito Cotrijal 2020. Expo Direito Cotrijal 2020.